Deixe a glória de Deus brilhar Deixe a glória de Deus brilhar Foi lá no alto do monte Que o nosso Deus com os esclavá Quando Ele desceu do monte Não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, brilhava O seu rosto brilhava Foi lá no fundo do monte Sinai Que o nosso Deus com os esclavá Foi lá no fundo do monte Sinai Que o nosso Deus com os esclavá Deixe a glória de Deus brilhar 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 Deixe a glória em teu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar em teu rosto Deixa a glória de Deus brilhar